MÚSICA 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 Gol do São Paulo! Vem pra cobrança, vem, bola viajando, vem o toque de cabeça! Gol! Não, 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 não. Vem pra cobrança, pé direito dele! Gol! Gol do Dragão! Seguiu pra corte da Ramon, no toque de cabeça, fica no pé de ganha, vem a bola pro Luciano! Gol! O Luciano! E na técnica, botou na cabeça do Muriano! A precisão do Bruno Silva no cruzamento foi... Não tomou café hoje! Morato diz que... Walter espalmou e o gol! Caçapa! Petardo do Morato! Espalmou pro lado o Walter como mando manual! Que ficou cara a cara! Chapa! O placar na ressacada é gol do Leão! Morato, olha! Sobrou no Valdívia! Golaço! Gol! E o Leirão tem lei do ex! Vai! Um belo gol na ressacada! Veio cobrado na segunda trave! Rodriguinho, o Gospengou, largou, vai entrar! Caçapa! Gol! No escanteio, o Rodriguinho, o Térgio e o Douglas espalma pra frente! O zagueirão estica o pé na bola e manda o gol do Joaquim com a camisa do Dourado! O primeiro gol do Cuiabá! Olha só! Na raça! Mete pro fundo do gol e... Segunda trave, Manoel! Gol! É do Fluminense! Manoel! Vivendo o seu momento artilheiro! Manoel de cabeça! Falta pro Fluminense, John Arias no cruzamento! Cano! Gol! É do Fluminense! Faz o L! Cano! Cano! A máquina argentina de marcar gols! Cano! Vira! Deita, aparece na boca, um elemento surpresa, dá um tapa na frente, Samuel! Um toque pra trás pro Cano! Gol! É do Fluminense! Com a cara do Diniz! No toque de bola! Fluss conseguiu o toque no meio, Martinelli entrou na grande área, lá vem Fluminense, o toque pro Fred, bateu! Gol! É do Fluminense! É do Fluminense! É da emoção! Fred! Fred! Cento e noventa e nove gols com essa camisa! Olha o Batemi recebendo lá pelo lado direito, caiu na área! E o árbitro está marcando o pênalti! Penalidade máxima cometida por William Matheus Amarelo pra ele! Aos vinte e sete minutos, bola longa de Igor Rabinense, nove minutos, é Hulk pra bola! Hulk, 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 Hulk! Hulk! Do Galo! O nome dele é Givanildo! Mas quando é Hulk, olhou pra área, fez o cruzamento, Vargas! Sacha! Gol! O do Galo! Aos dez minutos do segundo tempo, vibra outra vez o torcedor atleticano! O contra-ataque, a bola chegou nos pés do... Atenção, Edinho, travado pelo Rabelo! A sobra do Moraes, o desvio! Gol! O do Juventude! Mora! Gol! O do Flamengo! Pedro! Na marca de dezoito minutos, abre o placar na Vila Belmiro! Lá vem a cobrança do Santos, partindo pra bola, o Zanossalo! Gol! 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 Do Santos! Vinícius Zanossalo! O Flamengo lá pelo lado esquerdo, foi pra dentro da grandeira, batida, espalma o goleiro, olha só, abra! Gol! Gol! Do Flamengo! Gabigol! Na marca dos vinte e oito minutos do segundo tempo! Olha pro goleiro, pé direito no cantinho! Gol! Do Ceará! Lima! O Keeler acertou o lado, mas não deu no cantinho! Inter dentro de campo, já autorizou o árbitro, Tyson, pé direito, levantadinha na segunda trave! Toma! Moisés! GOOOOOOOL! Do Inter! Passamento na direção do Vitor Roque, passou pra segunda trave, não tá aqui no meio, Vitor Roque! GOOOOOOOL! 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 Vai Furacão! Vitor Roque abre o placar para o Atlético no Allianz Parque com trinta e cinco minutos! Ele atravessa do outro lado pro Rômulo! Bola desviada no Pequenez, vai fora escanteio! Pênalti pro Furacão! Pênalti pro Atlético Paranaense no Allianz! Parte pra bola, pé direito nela! GOOOOOOOL! 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 Vai Furacão! Mais batendo de fora! Raul String Fecha lá atrás Vai arriscar o Léo Gol Do Tigre Léo Costa Da intermediária Festa do torcedor Carvoeiro Bora pra área de novo Desvio Gol Do Galo Lucas Dias É com Tá voltando Olha que bola bem tocada, bem enfiada Gol Não, 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 não Bandeira marcou impedimento O assistente número 1 Eli Carlos de Oliveira Marca impedimento Os dois lances Pelo amor de Deus E o gol do Criciúma está confirmado aqui em Itu 47 minutos do segundo tempo O Tigre faz o gol Vamos rever toda jogada O Bernardo tirou Desce o Náutico Cruzamento pra área Giovani O espalho O goleiro do gol Olha ele aí Richard Franco O primeiro ataque O primeiro ataque Aquela primeira chegada Defesaça do Lucas Não tinha o que fazer, né Deu o rebote Pro meio da área Vai sobrar na esquerda Olha a chance do segundo Gol Cruzamento do Tássio A bola vai sobrar do outro lado Você vê que primeiro Ajeitadinha E é o suficiente Pra que ele tenha a chance De bater pro gol Dois ataques Dois gols Pode pintar o cruzamento Lá pra dentro da área Bloqueado Ainda assim a sobra Riscando O caminho tava desenhado E de novo Nasce pela ponta Qualidade do Richard Franco Que acredita Sem deixar ela cair Final de primeiro tempo São dois gols De Richard Franco Tá pedindo aqui O Johnny Douglas Ele decide cruzar Quirino Mageta Vem a bola pro gol Gol Cleo Silva Diminuindo Olha que belo passe Do Quirino Que preparo Daniel invadiu Demorou Bateu pro gola Vai entrando Pelo João Vitor Ganha também Do Matheus Pereira E aí um totózinho Mas muito bem colocado Camisa nova Você sabe fazer Exatamente Centroavante Perfeito Um gol de Almanac Se ele correr 50 metros Foi pouco Você vê que ele vai Vai avançando E ele sai Da linha do meio Só vai parar Dentro da grande área Marca ali de longe Olha a chance O chute Pro gol Mais perto E com o chute Mais preciso O Leandro bate O goleiro do Galo Jogo Um pro CRB Um pro Guarani Do Leandro Villela Ele se desmarca Sem a bola Se desmarca Recebe a bola Do Lucão Dubreik Ela volta Ela volta O chute O chute